Fala aí galera, beleza? Antes de começar o vídeo eu gostaria de informar que no final desse vídeo terá o resultado do sorteio de mil inscritos, que eu fiz já faz um mês. Bom galera, aproveitem o vídeo e já deixem aquele joinha, por que não? Fala aí galera, hoje é aqui, todo mundo, pra mais um vídeo da série Criando Inimigos, eu tô aqui com minha Bulldogzinha linda, minha Bulldogzinha linda, que vai me ajudar a fazer gol contra o Link. Opa, eu sei que tem um cara por aqui, safado, safado, nossa, como o soco não foi? Que mentira, jogo, o soco, eu tinha dado soco, até apareceu uma I-100 na tela, juro, eu vi uma I-100, tá? Ah, deu dois socos, eu não volto, nem um pouquinho, mas tudo bem, vamos ver se tem alguém aqui defendendo. Opa, e aí cara, tudo bem? Um pouquinho de tiro no peito não faz mal pra mim, gente. Vamos vir aqui ó, tem cara aqui. Opa, e aí cara, tem mais alguém? Que bom que ele tava ficar, eu acho. Não sei se eu posso dizer que bom, porque é chatinho, as pessoas vão ficar nas partidas, elas são picadas. ai 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 Então se ele falar, cara, package... Cara, não morre. Maniac! 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 Ok, parei. Vou parar de pensar. E vamos explodir todo mundo com esses mísseis aqui. Toma, missilezinho! Uhuuu! Tá de onde a gente, cara. Ele viu a morte dele chegando. Suspeito. Oh, oh! Dobra aqui. Tô ligado que venho! Era a estratégia perfeita se não tivesse 3 ali. Só tinha 3 ali. Mas tudo bem. 8 barra 2! Olha ali que delícia a partida! Onde tu tá indo, cara? Nossa, eu matei ele como... Minhas balas são mágicas. Consegui correndo aqui, ó. Ai, meu Deus. Não, cara. Não, 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 não. Ok, eu matei isso aqui. Toma. Foi headshot nas costas. Vai entender, né? Vai entender, né? Vai entender. Sai correndo aqui, ó. Estrategia aqui a básica. Tu tá indo por cima. Tu não dá as caras. Aí tu vem aqui e sai correndo. Tem um cara atrás de mim. Não! Maldito! Nossa! Que agressividade! Não posso nem dar respawn em paz. Já tem um cara atirando em mim. Dá 5 a 2. Opa! Opa! Vou vim por aqui. Tem que pegar... Coisa de volta. Ok! Olê! Não! Ele foi por cima! Sacana! Vai! Não! Vai! 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 Uh! Com 360 ainda! Olha aqui! Que delícia de gol! Que delícia de gol! O cara veio até atrás de mim. Nossa! Secorri! Secorri! Se eu sobreviver... Eu... sei lá... Tô sobrevindo! Ai! Não explodiu! Não! Meu Deus do céu! Eu sobrevivi! Eu sobrevivi! Não fui quando eu não prometi nada! Ai ai! Ai! Os caras vêm aqui! Os caras tão vêm aqui! Os caras tão vêm aqui! Eles podem salvar a foda! Vamos aí! Com calma agora! Sai daqui como se não houvesse nada acontecendo! Calmamente! Ah! Foda-se! Vamos matar os caras, por favor! Vamos sair daqui! Ah! Mil! Mais ação! Que negócio de ação! Olha eu, cara! Não! Não, 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 não! Não corre, cara! Não corre, senão tu morre que tem um shockwave-12! E Bulldog, hein? Não tem um range muito alto não, hein? Opa! 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 Double kill assim! Pois sim! Eu só estourei porque eu acho divertido! Mas tudo bem! Mas tudo bem! 45 segundos! 44! Vou usar minha caixa e deixar o scorestreak pra próxima partida! Onde é que vai cair? Aqui? Ok! Vamos vir aqui! Caiu o dronezinho! Com míssel e inteligência artificial! Acho que é o melhor drone de todos! Esse daí! Vai, cara! Vai, cara! Tu consegue fazer gol! Não! Então eu consigo! Ai, ai! O cara não morreu! Nossa! Matei! Cadê a bola? Boa! Pegou a bola! Vai, cara! Vamos ao último gol! Quando eu mato esse! Não! Eu mordei! Vai, cara! Tu consegue! Vai! 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 Boa! Vamos lá pro próximo tempo! 11 a 2! Que lavada! Também! Tenho o melhor ataque! Eu! Tô brincando! É Bricks, tá? Vamos usar aqui o drone que ele vai ficar aqui meio que na defesa! Ele tá invisívelzinho! Olha que legal! Vamos ir pelo meio? Que eu derrubo a defesa e senão os amigos fazem gol! Tem um gringo sendo correndo por aqui, ó! Um carinha do botinho que já morreu! Opa! Não! Toma soco então! Meu Deus! Meu Deus do céu! Aquele lag lá! Não foi legal! O início desse ano! No servidor desse Call of Duty! Tá com lag! Não estou brincando! É um pouquinho decepcionante! Os servidores estão um pouquinho sobrecarregados! Meu Deus! Eu não sei pra onde ir! Ai! 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 Sai de mim cara! Não! Não! Não jogo! Ia matar ele! Opa! A bolinha vai cair aqui? Então eu quero! Então eu quero! Vou sair correndo! Vou sair correndo aqui! Oh! 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 Olha aqui! Olha os abilities! Sai! Sai de mim! Sai de mim! Olha aqui ó! Uh! Ah! Fui fazer um 3-6 e de novo! Eu morri! Vou sair correndo e pegar aquela bola! Ah! Tem inimigo aqui! Tem inimigo aqui! Ah! Pera! Tá tirando! Ah! O cara tá aí! O cara tava aí! Carregar aqui! Rapidinho! Eu tinha visto alguém aí! Por isso que tinha começado a correr! Mas... Morri! Não cara! Não! Eu sou o salvador desse time! Eu sou o cara que salva... As porra louca! Vou vir aqui! Vou vir! Uh! Ali ó! Muito gol lindo! Nossa! Que gol lindo! Que gol lindo! Que gol lindo! Eu acho que foi o gol mais alto que eu já fiz! Não! Obrigado que matou! Não me matem! Deixa eu viver! Se esconde! Se esconde! Se esconde! Ué! Agora avança! Agora avança pra matar os sapatos! Sapado! Não! Morri! Morri! Maldito! Meu Deus! Lag! Para! Os pings e todo mundo tá bom! Nossa! 24,9! E eles fizeram um gol! Eu não vou deixar isso barato pra eles! Vou sair correndo aqui! Vamo! 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 Segue! Segue time! Segue! Tem que seguir! Tem que seguir! O cara tava ali! O cara tentou me matar! Uhul! De novo! Uhul! Vamo entrar no gol então! Vamo matar esse cara aqui depois! Tem esse aqui também! Que lindo que foi isso! Até escorreu uma lágrima aqui! Que foi muito bonito! Opa! Devia ter campeonato brasileiro de futebol disso! Opa! Não! Morri por um sniper que tava aí de plantão! Maldito sniper! Vamo pegar aqui e usar um Capacit! Capacit básico! 28 barra 10! Nossa! Vem aqui ó! Nossa! Ok! Eu ataco ou defendo com isso? Eu já sei o que eu vou fazer! Vamo fazer assim ó! A gente pega! Bota num lugar escondidinho! Tem que ser bem escondidinho! Tem que ser bem escondidinho! Aqui ó! E a gente faz assim ó! Opa! A gente faz assim! E aí a gente brinca e... Bombardeio! Hihi! Vamo brincar de bombardeio! Cadê as inimiga? E aí cara! Quer um míssel? Vai cair! Quer um míssel? Não! E aí! Quer um míssel? Não! Eu não matei o cara! Eu não matei o cara! Eu não matei o cara! Ah! E eu escondi a Centro Gun porque se destruir a Centro Gun some isso da minha mão! Também não sei porque! Mas vai entender! 21 barra 6! Barra 6 não! 21 a 6! Que lavada! Ah! O cara nem fez um gol bonitinho! Tem que fazer que nem eu! Tem que fazer uns gols loucos! Isso é sem graça! Bom galera! Espero que tenham gostado do vídeo! Esqueçem aquele like! E deixem aquele favorito! Se inscrevam no canal! Se não é inscrito! 30 barra 11! Nossa! Nossa! E eu fiz 6? Bom! Ou 6 pontos? Bom galera! Então! Vamo lá pro resultado sorteio que eu fiz de especial 1.000 inscritos! Metal Folder o ganhador foi Irbãos CFAL! Crysis 2 Maxim Edition foi Júlio César o ganhador! Dead Space foi Kidding Plays! Desculpa se eu falei errado! Comando Coker! Foi Felipe Corretor! E Tibri foi Hyperlag Games! E do Dead Island! Epidemic foi Solano! Drink Players! E Tomás Turbando! Essa pegadinha não colou! Eu não sei! Bom! Espero que aproveitem os jogos! E quem tem que retirar o jogo pela Steam tem que me adicionar na Steam! É só entrar no grupo da Steam e me chamar! Bom galera! Espero que tenham gostado do vídeo! E até mais!